Mundial de Jiu-Jitsu. Eles treinam numa academia da cidade que desenvolve um projeto social com pessoas que não têm condições de pagar pelas aulas do esporte. A recompensa vem no resultado, nos tatames e na vida pessoal de cada um. Não é apenas força. Para ser um campeão de Jiu-Jitsu é preciso mais, principalmente técnica. Este é o segredo de Matheus. As duas medalhas que ele mostra todo orgulhoso foram conquistadas nas últimas competições que participou. A do lado direito é do título de campeão mundial de Jiu-Jitsu, que ele recebeu há poucos dias. A mais recente é essa do lado esquerdo. Na semana passada, Matheus também conquistou o título de campeão sul-americano da modalidade. Para a pessoa chegar no campeonato mundial não é muito fácil, tem que treinar muito. A pessoa tem que treinar, 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 porque não é de um dia para o outro que acontece. Emely está no mesmo caminho. Aos oito anos já é campeã mundial de Jiu-Jitsu. Ela diz que não foi nada fácil conseguir o título. Com ela, a estratégia de Matheus também deu certo. Usei toda a técnica que o meu professor me ensinou durante todo esse tempo e eu consegui ganhar. Os bons exemplos vêm do professor. Matheus e Emely devem grande parte do que sabem e conquistaram até hoje a esse cara aí. Além de professor, Lucas é o dono da academia, um colecionador de títulos. Já foi campeão em competições de Jiu-Jitsu várias vezes. Ele desenvolve um trabalho social com jovens no bairro Vila Serrana. São cerca de 70 alunos. Para aqueles que não têm condições de pagar, o treinamento é de graça. A gente prefere ir na escola, saber um acompanhamento, se ele está estudando, se a mãe quer mesmo que ele vai treinar. Aí, quando a gente vê que o aluno tem mesmo essa dedicação, que ele estuda, que ele tem totalmente interesse, a gente acolhe aqui dentro. O professor tem prazer em repassar o que sabe. Educação e esporte são as duas ferramentas que ele utiliza para transformar vidas. Desde 2005, a gente já vem trabalhando com a criançada aqui para poder tirar das ruas. Outros que as mães não têm condição, a gente coloca aqui para poder treinar, fazer um acompanhamento na escola. Tem alunos aqui que a gente faz uma liberação de cestas básicas. Nesse caso, a recompensa está em cada medalha, em cada esforço, em cada rosto e no sentimento de orgulho e de gratidão das mães. Ela melhorou muito depois que ela faz esse esporte. Então, eu nem tenho palavras. Eu me sinto muito feliz com tudo isso. E uma correção.